Pior que em mim não, tá ligado? Tipo assim, já pensei assim por um piercing que é uma sobrancelha, alguma coisa, um nariz de repente Já pensei assim por um dia, mas acho que não combina comigo, não sei Eu assim, não consigo me ver com piercing ou tatuagem Eu acho muito foda nos outros, acho demais Meu, tem pessoas que fazem realmente, que fazem verdadeiras obras de arte no corpo Mano, tem pessoas que combinam muito com tatuagem Mas eu em mim não vejo nenhuma tatuagem que eu tenho vontade de fazer, sabe? Tipo, ah, uma aqui, uma aqui, eu não vejo isso Mano, entre esses três, sendo bem honesto, nenhum deles é algo que eu pretendo ter Com carros muito grandes, pesados, robustos, curto mais carros slim, mais ágil, tudo mais, né? Pô, mas se for pegar um carro com motor grandão, assim, motor grande, robusto Que eu quero ter, inclusive, quero ter esse na minha coleção É uma C63, 2008 ou 2011, o que você acha? Comenta aí, C63 é um muscle car alemão ou não? Olha, essa foi uma das perguntas que eu mais gostei Queria que as pessoas enxergassem que tem muito mais valores Muito mais empatia ao próximo Muito mais coisas a agregar, né? Visões totalmente fora do padrão, do senso comum Eu queria muito poder mostrar mais uma loja humana pra vocês Mostrar que tem um traje desse cara que quebra as coisas Super forte e tudo mais Tem um trabalho de falas muito sensato Opiniões muito Modéstia à parte, até inteligente e sensata sobre muitas coisas Só que tem, vou falar pra vocês, galera Tem um pouco de medo de dar algumas opiniões Porque, né? De dar opinião na internet é uma coisa muito perigosa Porque tem muita gente que interpreta errado Eu já sou mal interpretado sem dar opinião Opinião, opinião, opiniões Imagina eu dando opinião de alguma coisa Sem falar nada, só quebrando o negócio Estão continuando Se só tiver uma dancinha com a Lully Uma coisinha besta, a galera já interpreta errado Já cria conclusões, já cria verdade Já criam teorias, já criam conspirações Sem não fazer nada Já falavam, ele é louco porque ele quebrou um tijolo Ele é louco porque ele não sei o que A galera já tem opinião formada de tudo Imagina se eu abri a boca pra falar uma coisa, mano Entendeu? Não dá medo, galera Não dá medo, né? Que nem a bagulha do Rio Grande do Sul Eu fui um dos caras que ficou mais quieto até agora Porque, mano, eu prefiro ficar quieto Do que falar alguma merda Porque a gente tem que ajudar, óbvio que a gente tem que ajudar Eu mesmo que tô pensando pra lá Mas isso aí eu falo em outra pauta Mas, mano, vou de divulgar piques do governo É também complicado, mano Juro, eu tenho medo Porque, assim, tem muita gente legal que me segue Tem muita gente inteligente que me segue Mas também tem muita gente Muita gente burra E muita gente ignorante Infelizmente tem Eu falo sobre interpretação Não é medo do que as pessoas vão pensar de mim Eu tô cagando porque pensam de mim Que eu sou louco Que eu sou isso, que eu sou aquilo Eu tô nem pro que pensam Mas é foda você falar uma coisa Querendo mostrar uma coisa Um ponto E a galera interpretar totalmente diferente Entender outra coisa Nada a ver É foda Aí é foda Entendeu? Quando você se esforça pra mostrar uma coisa E a galera entende outra coisa Aí realmente é foda Que isso, mano Tá me chamando de canibal agora? Cuidado, hein Isso é crime Bem, agora falando sério Sobre Não sei o que vocês acham Que só porque eu gravei com uma pessoa Eu tô ficando com aquela pessoa Se for assim, então Já Né? Tipo Será que fica a mesma lógica? Tipo assim Se você vai na academia E não posta foto É porque você não treinou? Será? Porque o treino só vale você postar? Então Não sei o que vocês acham Porque eu gravei com uma pessoa Eu automaticamente tô ficando com ela Mas beleza, é isso aí Bem Temos aí mais um assunto Que eu também gostaria de falar mais E também dá aquele medo De ser mal interpretado Mais sobre minha crença religiosa Acredito em Deus Não frequento Não pratico nada Mas basicamente Eu sou espiritualista Eu cresci em berço espírita Minha mãe é espírita Tudo mais Eu sou espiritualista O que quer dizer? Eu não sigo nenhuma doutrina Nenhuma linha Eu apenas acredito Na espiritualidade Na ufologia No universo Como algo muito maior Que a gente é muito além da matéria Que a gente é muito mais que Só aqui Que essa vida aqui Né? É isso Beleza? Sem mais detalhes Galera, pra quem não sabe Booking É você comer mais Pra ganhar massa muscular Mano, eu não faço ideia De como ter resultado muito top Fazer do book Porque eu nunca fiz book Eu acho desnecessário Eu acho que você pode crescer com qualidade Eu sou contra esse conceito De agora eu vou comer muito Pra crescer Não estou falando que não funciona Tem muito atleta que faz E que tem resultado legal com isso Eu não gosto Eu acho desnecessário O fato de eu achar Desnecessário Não significa que não funcione Eu estou falando mal do negócio Muita gente gosta e faz Eu acho que você sofre muito Pra gente ficar inchado Pra depois você perder muito peso E sofrer muito com a dieta restrita Então eu acho que é um sofrimento muito grande Que não vale a pena Dá pra você ir ganhando volume Com qualidade Devagar Deu pensar assim Pô, um quilo no mês Seco, denso Ok, entendeu É o que eu penso Beleza Essa é uma pergunta meio tosca Pra muitos Mas muitos não sabem também Né Nem são obrigados a saberem Fiz implante de capilar Né Onde você tira o cabelo Retira daqui das laterais E de trás E implanta aqui Então foi implantado Todo o couro cabeludo Só que nessa região da frente É colocado mais fios de cabelo Então algumas partes aqui Eu estava com sangue também Estou com umas casinhas De ferida Que estão saindo já Ao longo da semana Então esse corte fenômeno Ele vai sumir daqui Mais ou menos Uma semana Uns 10 dias no máximo Você vê, né mano Você vê A gente em silêncio Já é mal interpretado Só porque eu não falei nada Dá a entender Que eu não estou nem aí Com o que está acontecendo Galera Eu não falei nada Ainda a respeito Porque eu estou Diferente da maioria Tendo cautela Pra não falar besteira E divulgar besteira Que tem que ajudar Todo mundo sabe que tem Agora pra onde doar Pra onde fazer o Pix Essa é a grande questão Que eu estou indo atrás Não é porque eu não estou Falando aqui Que eu não estou já fazendo Não é porque eu não falei Não é porque eu não filmei Não gravei eu tomando banho Que eu não tenha tomado banho Entendeu? Então são coisas meio óbvias Certo? Sobre o Sul Muita gente postou Já que você arrependeu De ter divulgado Pix do governo Porque o governo Pega o dinheiro E você não sabe Pra onde vai Então como que eu vou ajudar? Eu estou inclusive Pensando em ir lá pessoalmente Mas a galera gosta De julgar e falar Sem saber, mano Entendeu? Se juro É bizarro Não, mano Eu não sou gay Mas não vejo nenhum orgulho Nenhum mérito De ser hétero Tanto faz Se eu sou gay ou não Tipo, se um dia a gente De vontade de ficar com homem Eu não vou ficar Eu não vejo nenhum orgulho Eu falo Eu sou hétero Eu não fico homem Eu só não fico homem Porque eu tenho vontade mesmo Porque eu Sei lá Sendo atração por mulher Entendeu? Não me atrai Coisas masculinas Só isso Mas se você sente Se você gosta Vai ser feliz Bem, se você está se referindo A hormônios anabolizantes Sim Eu já usei E uso agora De forma bem menor Mas com uma Manutenção Não crise Como costumam chamar Pequenas doses Pequenas de testosterona Por semana Continuamente Para manter Musculatura Sempre boa Mesmo no pós-operatório Mesmo sem treinar Mesmo quando O seu universo é diverso Viajando Uma dieta mais Ruim Digamos assim Precária No caso Então assim Eu uso E pego mais paradinhas Na Red Shark Então se você quer Tomar hormônio Também Toma Tem aquele seu amigo Lá da academia Que toma as paradinhas Quer ficar bombado E tudo mais E já faz uso E quer indicar Um lugar legal Barato Confiável De procedência Para ele O link está aqui Você vai chamar os caras No atos Não sei mano O que é ser louco Para você Rasgar dinheiro Dinheiro não rasga não Um cara pular De um pera De ir para o outro É ele ser louco É algo deles Necessário Se for pensar bem Não é O cara vai se arriscar Mas não se ele erra E morre Então para Com coisa de louco Qualquer esporte Necessário O cara vai ficar Correndo atrás de uma bola Para chutar O outro vai ficar na academia Perdendo peso Pode se machucar também Pode ter lesão A melhor coisa é ficar em casa Não fazendo nada Então o que é ser louco Em montanha russa Quantos casos de acidente Não tem em barco de diversões É loucura mano E levar sua família Ainda para o parque Aí eu pergunto O que é ser louco Andar de moto Ou quanta gente Não morre Quanta gente de moto Morar em São Paulo Também Quantos casos de assalto De latrocínio Não teve em São Paulo Então morar em São Paulo E sair na rua Também é loucura mano O que é ser louco Para você Fala para mim Não sei né Será que Tudo aquilo que não pertence A sua realidade A sua bolha É uma loucura Primeiramente Eu sou um criador De conteúdo Eu preciso gerar Entretenimento Por esse motivo Eu gravo Agora Vai no Vídeo que eu gravei Anteriormente Qual o sentido De fazer parkour Para que Qual o motivo De fazer ginástica olímpica De jogar futebol Para que Quem anda de moto É louco Moto não é perigoso também Tem muita gente Que morre de moto Andando de skate Andando de carro Mesmo Quantas pessoas morreram Andando de carro Na estrada Caminhão veio e fechou A pessoa morreu Não está tendo de carro Então assim O que é perigoso Sai na rua Você pode tomar um tiro Assaltado Atropelado O que é perigoso Viver é perigoso Às vezes uma coisa Que é perigosa para você Pode não ser para o outro E o que é perigosa para o outro Pode não ser para você Então isso tudo é muito relativo Pessoal mais manipulado Tudo pega aqui na Unique Farm Então Tchau